Cabo Verde registrou hoje seis novos casos de Covid-19 em 556 amostras analisadas, uma taxa de positividade de 1,1%. Sal teve três novas infecções, ditatadas em 127 resultados recebidos, Boa Vista teve duas em 20 e São Vicente registrou dois novos casos em 64 amostras analisadas. No Conselho da Praia foram feitas 156 análises e nenhuma acusou positivo, assim como nos demais municípios do país. Nove pessoas receberam alta médica e o país tem cada vez menos casos ativos, são 58. São Vicente com 14, Praia e Sal com 13. Os restantes conselhos têm menos de cinco casos ativos de Covid-19.